Olá pessoal, eu sou Karine Inácio, estou aqui no Ateliê do Quintal e hoje eu vou dar uma dica de torno para vocês. É uma dica para quem às vezes não tem muita força para centralizar uma quantidade maior de argila. Às vezes você consegue subir bem a peça, você centraliza com facilidade, mas quando você põe muito barro, você não tem força para fazer. Então eu vou te ensinar a fazer em partes, nós vamos centralizar o tanto total de argila em partes, é como eu faço as cubas. As cubas a gente usa em média 6 kg de argila. Então 6 kg para sovar, para centralizar é muita força, então eu divido 3 bolas de 2 kg. Aqui eu vou fazer um pouco menor, eu tenho dois pedaços cada um de 1 kg de argila, eles já foram, passou um gatinho, aqui não deu para vocês verem, mas é o amarelinho. Então você tem aqui dois pedaços de 1 kg e a gente vai usar os dois para fazer uma peça de 2 kg, mas centralizando em partes, tá? Então primeiro eu vou centralizar o primeiro pedaço aqui normalmente. na sua parte, eu vou levando uma peça de 2 kg. Quando na sua parte, nós fizemos o nome do 호fão que precisamos gerir o outro Eu vou fazer um 3 kg para o tamanho da 1 kg, e eu vou te ensinar a chave de 2 kg. O hm, eu vou te ensinar a chave de 2 kg. Então vamos lá, estamos virando uma peça de 2 kg para o 1 kg. É uma peça de 2 kg que é entruma o 1 kg em 2 kg. O que é uma olhando para mim? O que é a 거야 esse foi? Eu vou deixar assim meio achatadinho E vou tirar essa lama toda daqui Senão não cola o outro pedaço Aqui eu tenho outro pedaço de argila Vou colocar aqui Não vai bater com muita força, senão você tira o outro do centro Mas você coloca, dá uma boa apertada e junta aqui E agora eu vou centralizar essa parte aqui Vou dar uma paradinha só pra vocês verem aqui o processo Então eu centralizei um aqui e o outro aqui E agora eu vou juntar pra ficar uma coisa só E aí tá aqui Tô com dois quilos de argila centralizado E eu usei menos força do que se eu colocasse dois quilos de uma única vez E agora eu posso tornear o que eu quiser Essa foi a nossa dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Quem tiver dúvidas pode escrever que a gente tenta responder E acompanhe toda terça Têndica Nova Na página do Facebook e no nosso canal do YouTube Até mais!